Fala pessoal, beleza? Aqui é Túlio de Demonstrantes. Pessoal, nesse vídeo eu vou falar qual é a importância de você treinar com a mente limpa durante o treino de jiu-jitsu, certo? Então, vamos lá. Pessoal, quando eu falo mente limpa, é o quê? Tipo, muitas vezes, quando você chega no tatame, você tem que deixar os problemas pessoais fora do tatame, certo? Eu sei que aí é meio difícil, mas até que é um treinamento, porque ali você tem que voltar a sua cabeça 100% o que está acontecendo no treino, certo? Se você está treinando lá, fica pensando em outra coisa Então, às vezes você se distrai e acaba treinando mal, levando um golpe, uma finalização Então, não é legal, né? Ninguém quer levar isso no outro treino Tem que focar lá, porque quando você está com a mente focada lá No treino, você está lá, você botar aqui, eu vou tirar Você fica pensando Às vezes você não fica focado no treino Então, muitas vezes você não vai evoluir, entendeu? Isso até é um ponto ruim Mas é um treinamento, você tem que não Eu treino no tatame, pisei no tatame, cumprimento no tatame Qualquer problema externo vai ficar lá Imagina eu treinar aqui, eu vou focar 100% no treino, certo? Porque aí você consegue evoluir Então, isso é um bisu que você tem que ficar ligado Se realmente você quer evoluir o seu treinamento no jiu-jitsu Até um treinamento mental, né? Porque você vai estar forçando Sua cabeça a ficar limpa Se não é um pensamento ruim durante o treino Focar só no treino Não, aqui eu tenho que dar o gás Tenho que me esforçar para passar Para derrubar Para resistir à pressão, entendeu? Porque desse jeito você evolui, certo? É uma dicasinha rápida Mas eu acho que é um ponto muito relevante falar Tá bom? Então, tenta fazer isso aí no seu treino Muitas vezes você está com problema pessoal Muita gente já faz isso, né? Tipo, às vezes você está com problema pessoal Vai para o treino Mas às vezes você não consegue Esquecer de não ter esse problema Mas tenta Tente deixar a mente vazia Eu falo comigo Eu gosto de fazer Quando eu chego lá Meio que eu esqueço de tudo realmente de fora E foco só no treino, certo? Tem que fazer, vamos supor 10 horas de 6 10 horas de 6 Só se eu morrer ali Eu não vou fazer isso Mas fora isso Cansaço Nada vai impedir Tem que ter esse pensamento Porque realmente Se você quer evoluir no jiu-jitsu Você tem que sempre se puxar A cada treino Tá bom? Então Mas sempre lembrando Tipo, nessa situação É quando você realmente Quer levar aquilo como profissão Se você é um cara que treina por hobby E tal Você cansou Não aguenta mais de jeito nenhum Beleza Fala com o professor Ele vai deixar você descansar um pouco Certo? Cada um tem seu objetivo lá Beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo Lembrando, se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Muito importante Fortalece muito, pessoal A gente tá chegando a quase 4 mil inscritos Vamos tentar bater essa meta De 5 mil inscritos Tá bom? E também todas as minhas redes sociais Tá aqui, ó Instagram e Facebook Tem coisa que eu posto lá No meu diário de treino De alimentação Que eu não posto aqui Então fica ligado Me segue lá Tá aqui embaixo na descrição O link do meu Instagram Seja Instagram e Facebook Também todos os patrocinadores Que ajudam no canal Que fortalecem aqui o canal Tá aparecendo aqui, ó O link do Instagram dele Está aqui na descrição Tá bom? Vai lá Segue o trabalho deles Seguindo eles Estão me ajudando bastante Tá bom? Então, tamo junto Ouça Tchau 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 Tchau